Estiveram presentes na solenidade o delegado e chefe do 6º Departamento da Polícia Civil de Minas Gerais, o reitor da UFLA, a vice-reitora, a chefe de gabinete, o chefe do Departamento de Ciências da Saúde, pró-reitores e professores do curso de Medicina da Universidade. O professor Tales explica como surgiu a iniciativa de firmar essa parceria. Essa iniciativa, ela parte da necessidade dos estudantes do curso de Medicina terem acesso e a possibilidade de fazer o estudo da anatomia, para que esse convênio se estabelece, em corpos humanos reais. A gente sabe que tem uma série de tecnologias disponíveis hoje para o estudo de anatomia, mas a nossa concepção nada substitui a possibilidade do estudante entrar em contato com o corpo, porque isso remete a vários sentimentos, a questões éticas de respeito, de solidariedade e de entender o papel daquele ser humano que está ali servindo para estudo e pesquisa. A negociação que vem já há alguns anos, na verdade, acho que desde o início já se passaram dois anos e a Polícia Civil de Minas Gerais com a Universidade Federal de Lavras. Nós conseguimos, então, firmar um convênio para que esses cadáveres sejam entregues aqui na Universidade e, claro, utilizados como objeto de estudo dos alunos de Medicina, o que, claro, propicia e colabora com a produção do conhecimento. Enfim, eu acho que é um convênio de extrema relevância para as duas instituições. Os cadáveres vão contribuir com os estudos anatômicos do curso de Medicina. O chefe do Departamento de Ciências da Saúde diz ainda que, com a assinatura do termo de credenciamento, a Universidade poderá, a partir de agora, utilizar cadáveres não reclamados. Só falta finalizar a estrutura para recebê-los na instituição. Nós estamos finalizando a construção do nosso anatômico e, assim que a estrutura estiver disponível, nós estamos credenciados a receber. Então, a partir do momento que as oportunidades de doação surjam, a gente vai guardar os corpos para que, posteriormente, eles possam ser utilizados nas aulas. De acordo com o reitor, professor Escofro, com a assinatura desse termo, amplia ainda mais a parceria com a Polícia Civil de Minas Gerais. Além disso, será um grande avanço para os estudos e qualidade dos profissionais que serão formados no curso oferecido pela UFLA. No momento, ele tem duas coisas muito relevantes. Primeiro, que é o estreitamento cada vez maior da nossa parceria com a Polícia Civil. A gente já tem uma parceria em que as provas de trânsito, para se tirar carteira, as provas teóricas, elas se dão dentro do campus da UFLA. O que ajudou, sobre maneira, a polícia atender um maior contingente de pessoas, dar mais rapidez ao processo. E agora, a polícia nos ajudando de uma forma fantástica a termos corpos humanos não reclamados que vão contribuir de maneira decisiva para que a gente tenha um curso de medicina de altíssima qualidade. Porque os discentes, os professores, eles precisam... Nós temos corpos artificiais adquiridos na Alemanha, mas é muito diferente o corpo artificial dos corpos humanos não reclamados. Então, eles vão permitir um aprendizado muito mais consistente dos nossos estudantes e isso vai se refletir de maneira positiva para a sociedade, porque os estudantes formados na UFLA vão ter experimentado na sua formação a compreensão de toda a dinâmica do corpo humano de maneira real, o que vai fazer com que a gente forme médicos muito mais qualificados.